Música Pessoal, então vamos para a próxima, a última apresentação técnica do dia. Nós vamos falar agora sobre o café no Cerrado. Resultado, convidar o pesquisador Adriano Deli Veiga para falar para a gente sobre as soluções tecnológicas relacionadas ao café. Então, hoje o Cerrado, a Embrapa Cerrados trabalha em parceria com a Embrapa Café, a Embrapa Café e a Embrapa Cerrados, desenvolvendo então as tecnologias para a região do Cerrado, voltadas para o desenvolvimento de cultivares e também ajustes no sistema de produção, relacionando-se o uso de boas práticas agrícolas. Adriano, por favor. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela presença de vocês aqui. Agradecer ao público externo, nossos colegas, aos funcionários que estão dando todo o suporte à feira. Acho que vocês estão tendo a oportunidade de ver o quanto a empresa é diversificada. Nós saímos aí do leite, passamos pela carne e agora a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre os cafés no Cerrado. A minha missão aqui é conversar um pouco com vocês sobre ambas as espécies comerciais e eu não vou detalhar muito hoje aqui nas temáticas que nós vamos abordar. Nós vamos deixar nosso contato, quem tiver interesse, quem quiser saber um pouco mais a respeito, pode nos procurar e vocês fiquem à vontade para visitar também a Embrapa Cerrados. Nós estamos lá em próxima Planaltina. A ideia aqui é a gente conversar sobre os cafés e depois nós vamos ter uma oportunidade de visitar ali uma vitrine onde nós temos cafés conilon em pleno desenvolvimento. Tá ok? Então a nossa temática aqui, cafés no Cerrado Central, são pesquisas realizadas na Embrapa. Eu vou trazer aqui algumas soluções tecnológicas para o sistema irrigado. Então a nossa pesquisa parte de uma recomendação de algum tipo de irrigação para estar executando a produção de café no Cerrado. A gente não recomenda o café de sequeiro. Tá ok? Então aqui eu faço parte de uma equipe. Meu nome é Adriano Deli. A minha área de atuação é a parte de manejo e melhoramento de plantas com ambas as espécies comerciais. Nós temos aqui diversas pessoas que integram nossa equipe. Essa integração é importante para que diferentes áreas do conhecimento, juntamente com parceiros nacionais e internacionais, façam com que a gente gere nossos resultados de melhor forma e eficiência. E a nossa preocupação, o nosso objetivo é estar passando para os produtores. Então é uma equipe grande de diversas áreas do conhecimento. A ideia é a gente trabalhar com vários temas com a cultura do café. Aqui trazendo uma introdução um pouco a respeito da origem das espécies. Então nós temos aqui o Kofia canefra, o Kofia arábica, que é uma região de origem do continente africano. O Kofia canefra é uma região, seria a origem dele a região mais central do continente africano, típico de temperaturas mais médias para altas e altitudes inferiores. Hoje esse café representa cerca de 45% no mundo. E o Kofia arábica, que é o mais plantado no mundo e no Brasil, ele é típico da região, ele é originário da região da Etiópia, onde prevalece temperaturas mais amenas e florestas de altitude. Então esse café no mundo, ele representa hoje cerca de 55%. Trazendo para o nosso país, como é que estão esses cafés, as duas espécies, a distribuição geográfica no nosso país? Então em vermelho aqui existe o café arábica, é o que predomina principalmente na região sudeste. Alguns pontos no nordeste, algumas regiões de São Paulo, o Paraná já foi um bom produtor de cafés arábicas, e próximo de nós alguns municípios de Goiás, e aqui no DF nós também temos produtores de grandes áreas. E em relação ao Kofia canefra, em verde, nós temos lá alguns estados do norte, e aqui principalmente Espírito Santo e Bahia. No nosso caso, o que eu quis chamar a atenção, quando a gente puxa a seta ali para o DF e em torno do DF, a nossa pesquisa na Embrapa Cerrados, a gente aponta para uma região de grande potencial para ambas as espécies, para que possa ser alcançada altíssimas produtividades, isso acima de mil metros. É uma região muito apta, muito propícia para ambas as espécies, para que a gente alcance grandes rendimentos. Então, a nossa pesquisa, ela é uma pesquisa mais nova, comparado às várias instituições que têm muita tradição com o café. As nossas pesquisas intensificaram no final da década de 2000, então 2008, 2009 para cá. O nosso objetivo geral é gerar recomendações técnicas para algumas regiões que estão próximas de nós. Então, o DF, Goiás, Minas, o Oeste da Bahia. Tá bom? Aqui eu vou entrar em algumas linhas temáticas e prioritárias nossas. E aí, bastante foto para ilustrar. Nós partimos de um banco de germoplasia, que é o Banco de Germoplasia. São os cafés que a gente recebe de parceiros. Nós introduzimos na nossa área, a gente conserva esses cafés, avalia e, a partir deles, nós fazemos seleções para a gente desenvolver os nossos cafés. Então, do lado esquerdo, do lado direito, ali tem os cafés arábicas, aqui tem cafés canéforas. Ali tem exemplo de cultivares modernas, novas. No caso do arábica, tem cultivares com frutos amarelos, tem cultivares com frutos vermelhos. Isso aqui são fotos recentes, de 2021 para cá. E, do lado de cá, nós temos os cafés canéforas. Ele apresenta uma maior diversidade de cores e frutos. Então, tem cafés com coloração laranja, tem cafés com coloração roxas. Também fotos recentes. Então, a partir desses trabalhos, nós trabalhamos e desenvolvemos os nossos cafés. Aqui, no caso, a partir do banco de germoplasia, nós já iniciamos um dos principais trabalhos. É a parte de melhoramento de plantas, onde nós vamos desenvolver, no futuro, depois disponibilizar cultivares adaptados, no nosso caso, para o sistema irrigado de produção no cerrado central. Nós estamos a mil metros. A nossa recomendação passa por aí. Então, no caso aqui, primeiro, com os cafés canéforas. A espécie é o coffee, a canéfora. Nós temos variedades botânicas. Para quem não conhece, nós temos duas. É o conilon e o robusta. O conilon prevalece mais no Espírito Santo. O robusta prevalece mais em ronda. Nós temos essas duas estrelas que estão sendo trabalhadas a mil metros. É uma quebra de paradigma. É uma altitude muito diferente do original. Então, aqui, para ilustrar, o momento de florada desses cafés, geralmente, ela acontece por volta de setembro. Aqui, nós iniciamos os nossos trabalhos de seleção para esse tipo de café, para depois a gente chegar num grupo que a gente está finalizando uma primeira cultivar a ser lançada, provavelmente, no ano que vem. Então, aqui, do lado direito, o momento da florada. Aqui, do lado de cá, a frutificação, que, geralmente, para esses cafés, acontece por volta de junho e julho. Então, esses cafés, lá em 2011, quando nós tivemos as primeiras produções, foi uma grande surpresa para o potencial que tem mais de 100 sacos por hectare. Então, como eu falei, nós fomos estudando, fomos trabalhando, e a ideia é selecionar um grupo, e nós fizemos isso, um grupo de clones, para que ele possa receber o nome. É um grupo composto por nove clones, para que ele receba o nome de BRS Primaldo, que é uma primeira cultivar a ser lançada. O nosso planejamento é para que, em 2025, a gente faça um lançamento. É uma cultivar clonal desse tipo de café para o Cerrado Central, em sistema irrigado de produção. Aqui, para ilustrar, tem cafés com cerca de quatro anos, o tamanho da planta. É a segunda produção comercial. O espaçamento utilizado é próximo do que está ali, 3,70 entre linhas e 70 centímetros entre plantas. A produtividade média de quatro anos desse grupo de clones pode chegar a cerca de 80 sacos por hectare. É um valor bem acima do que se tem a média nacional. Da mesma forma, para os cafés arábicas, a partir de cultivares de parceiros, nós vamos desenvolvendo, e no futuro, a ideia é disponibilizar também cultivares de cafés arábicas para a região do Cerrado Central, em sistema irrigado. Então, aqui é para ilustrar a parte dos nossos trabalhos. Nós estamos desenvolvendo híbridos de cafés arábicas. Então, a ideia é o quê? Agregar características de interesse. Quais são nossas principais características? Produção, agregando a tolerância de pragas e doenças. No caso desse café, tem um foco muito grande para o bicho mineiro, que é a principal praga para cafés arábicas no Cerrado. Então, a nossa ideia é, dentro disso, buscando tolerâncias, trazer uma cafeicultura mais sustentável, o que se tem chamado hoje de cafeicultura regenerativa. Então, é buscar técnicas, como nesse conceito de reduzir o uso de defensivos, alinhado com produtividade e associado à qualidade da bebida, já que o produto final do café é a bebida. Bom, nós falamos um pouco sobre o material genético, mas nós precisamos falar sobre o sistema de produção, que são os manejos. Então, também, da mesma forma, o material genético é um dos nossos principais trabalhos, mas nós temos um foco em aprimorar o sistema de produção por meio dos manejos. Eles precisam andar juntos. Então, nós temos trabalhos com linhas, por exemplo, ali a foto do lado direito, nós estudamos quais as melhores fertilizantes. eles influenciam no caractere agronômico, na produção, tamanho de grão, ao mesmo tempo, eles influenciam na qualidade da bebida. Nós temos informações para passar isso para o produtor. Da mesma forma, trabalhamos com a parte do regime hídrico. Então, nós temos pessoas na equipe que vão nos dar informação para otimizar o sistema, o regime hídrico. É possível, por exemplo, reduzir o uso da água, cortar essa água em algum momento sem prejudicar a característica agronômica e a bebida do café é um dos principais objetivos nossos. E, da mesma forma, as cultivares respondem de formas distintas. Então, nós trabalhamos com isso. Nós temos também informação para o produtor. Aqui é um dos momentos mais marcantes para nós. É o momento da florada. Isso aqui para nós acontece em setembro. Geralmente, a gente faz um evento nesse período. As pessoas podem ser convidadas para participar disso. É o momento mais perfumado da cultura. Então, nós temos um manejo onde nós utilizamos o estresse hídrico controlado. Qual é a opção produtor? Ele pode ser utilizado em locais onde não há chuva no período de inverno. O que a gente faz? A gente corta a água de irrigação durante cerca de 60 dias. Quando a gente retorna a água, geralmente, final de agosto, início de setembro, a florada acontece de uma maneira muito uniforme. Qual o objetivo disso? Uniformizar a florada de modo que, no outro ano, a gente tenha frutos numa uniformidade de maturação maior do que 80%. Bom, a resposta que foi dada em cima dos trabalhos de pesquisa anteriores onde se buscou esse manejo era é possível cortar a água ao mesmo tempo reduzindo o uso, o próprio uso da água e reduzindo custos? A pesquisa mostrou que sim. A consequência dessa florada é isso aqui. maturação extremamente uniforme. Isso aqui para cafés arábicas, tanto para cultivares que têm frutos amarelos, cultivares que têm frutos vermelhos. Isso varia de cultivar para cultivar. Varia tanto no café arábica quanto no café canefra, mas é possível utilizar para ambos. Aqui um exemplo. São fotos desse ano. a cultivar arara que é originária da Fundação Pro Café. Ela está lá na nossa área de pesquisa. Esse café a gente colhe no final de abril. Então, a partir do final de abril nós estamos colhendo esse café. E aqui um exemplo, uma foto que ficou bastante bacana, muito uniforme. Aqui tem mais de 80% de maturação. São cafés que nós estamos desenvolvendo dentro da Embrapa Cerrados. E, diante disso, qual a consequência, qual o benefício? a possibilidade de uma operação de colheita reduzir custos, seja na máquina ou manual, e a possibilidade de um menor número de defeitos quando a gente tem a maturação uniforme dessa forma. Isso gera um potencial muito grande para cafés especiais. Consequentemente, é possível obter maiores preços nesses cafés. Bom, ainda dentro do aprimoramento do sistema de produção, nós temos trabalhos visando um sistema mais sustentável. o que a gente tem ilustrado aqui? A gente tem cafés arábicas dentro do pivô e nós entramos com uma outra espécie que, no caso aqui, é a braquiária como opção de cobertura do solo. No passado, já se usou muito o conceito de que aquela rua ali tinha que ficar muito limpa. Isso já não existe mais. Os produtores já utilizam essa braquiária há muito tempo. e o que a gente tem dentro desses estudos? A gente observa balanço de carbono, como é que fica a saúde do solo, até mesmo a questão de emissão de gases de efeito estufa. Isso foi trabalhado e ainda continua sendo trabalhado dentro da unidade. E agora, do outro lado aqui, a foto mostrando que é possível utilizar esse sistema para ambas as espécies. nós temos do lado esquerdo cafés canéforas com nilons e do lado direito cafés arábicas com cerca de dois anos. Aqui, já a braquiária cortada, roçada. O benefício disso aqui é redução do uso de herbicidas, aumento de matéria orgânica, a quantidade de... São toneladas de acréscimos de massa e de carbono que é colocado aqui nesse solo a cada ano e aumento da atividade enzimática do solo, da saúde do solo. Nós temos na nossa unidade um sistema que foi desenvolvido pelo colega que é o Bioás. Nós temos também o Bioás Café para medir a atividade dessas enzimas no solo. Bom, aqui são trabalhos que já estão em desenvolvimento também opção para o produtor no caso aqui menores áreas opções de integração. Temos trabalho também na nossa unidade no caso aqui são cafés arábicas com nativas do cerrado no caso aqui o lado esquerdo a gente tem barus na linha do café a braquiária nas entrelinhas como cobertura e do lado direito a gente tem um outro arranjo onde a gente tem tanto o baru quanto o abacaxi nas entrelinhas do café é opção de exploração opção de renda para pequenos produtores. e aqui são novas perspectivas que nós provavelmente a gente deve trabalhar com esse tipo de integração esse ano produtor já utilizando isso aqui em diferentes regiões de Minas soja nas entrelinhas do café isso aqui teria que ser para áreas maiores com intenso uso de maquinário da mesma forma o objetivo é aproveitar áreas que ficam nas entrelinhas de café já foi medido esses espaços podem chegar entre 40% e 50% da mesma forma a opção de renda e da nossa parte como pesquisa nós precisamos gerar índices gerar recomendações então nós vamos fazer projetos nessa área e passar informações técnicas para o produtor tá bom é isso de uma forma mais sucinta mais detalhes fiquem à vontade eu deixo aqui meu contato e a gente convida também as pessoas para nos visitar na Embrapa Cerrados tá bom e agora o que a gente vai fazer nós vamos ter uma visita ali na vitrine a gente tem cafés canefras conilons em pleno desenvolvimento nós vamos conversar um pouquinho ali rápido sobre a cultivar PRS primalta ok é isso a gente tem Legenda Adriana Zanotto